Com a chegada do período chuvoso, muitas cidades do Maranhão começam a sofrer com as cheias. Um temporal caiu ontem, no começo da tarde, na cidade de Barra do Corda, naquela região ali de Barra do Corda. O certo é que o centro da cidade de Barra do Corda ficou alagado, hein? Muita água. Água invadiu lojas, cobriu praças e ficou nessa situação aí, ó. Eu não entendi, foi aquelas mulheres... Pra quem tá nos assistindo agora, pra quem tá ouvindo pela rádio, estamos mostrando dos vídeos, né? Da enchente que deu ontem lá em Barra do Corda. Essas mulheres, é como se estivessem jogando água pro mar. Olha como é que tem, não tem condição, amigo. Olha como é que ficou o centro comercial lá de Barra do Corda. As informações que chegam aqui, a água invadiu lojas, comércios. Então foi um prejuízo grande pra muita gente ontem lá em Barra do Corda. Tem outro vídeo também que mostra aí. Olha como é que ficou aí, ó, essa outra parte da cidade em Barra do Corda. Muita água pra aquela região ali. É, amigo, chegou o inverno e com ele os prejuízos.